E aí pessoal, na aula passada a gente viu a classe de conexão, então a gente criou uma classe de conexão e colocou para conectar no nosso banco de dados. Hoje a gente vai ver como inserir esses registros no nosso banco de dados. Bora lá? Primeiro eu vou criar uma classe abstrata novamente. Então, class, cadastro. E aí eu vou abrir aqui. E aqui eu vou botar um Stacked Function, que aí eu vou cadastrar os meus alunos. E aí eu vou receber desse meu aluno, eu vou receber o que? O nome dele, no caso, o e-mail dele e o telefone dele. Telefone dele. Aqui eu vou abrir. E aí primeiro aqui dentro eu vou botar logo um bloco Triket. Então a gente pode copiar isso aqui, que a gente já tinha feito na aula passada, colar aqui e a gente criar o nosso código de conexão aqui e de inserção. Então eu vou primeiro criar o código de conexão. Então a conexão aqui vai ser igual a banco de dados dois pontos conectar. E aí a gente já conectou essa nossa classe no banco de dados. E agora a gente vai inserir. Então eu vou colocar aqui, inserir. Criar uma variável inserir. E vou dizer aqui a conexão dela, preparar a conexão. Conexão. Vai preparar a inserção. Então a gente vem aqui e coloca. Insert. Into. O nome da minha tabela aluno. Pra quem tiver alguma dúvida aí sobre as queries que a gente vai utilizar, eu tô deixando uma playlist aqui nos cards da nossa aula sobre banco de dados, tá? Então eu vou inserir o nome, o e-mail e o telefone. E aqui eu vou passar os values, né? Vou colocar aqui. E aqui eu vou passar os values. Os meus values vai ser. Dois pontos. Nome. Vírgula. Dois pontos. E-mail. Vírgula. Dois pontos. Telefone. Esses dois pontos aqui servem pra gente, depois de inserir a query, a gente, no lugar de passar diretamente os valores pra dentro da query, a gente vai fazer o tratamento desses valores. Vou botar um ponto e vírgula aqui no final e vamos colocar esses valores pra realmente entrar dentro dessa query aqui. Os valores das minhas variáveis. Então eu vou colocar aqui, ó. Inserir. E coloco setinha. BindValue. Esse BindValue serve pra tratar esses meus pseudônimos, né? No caso seria o nome e colocar o nome real dele aqui. No caso é o nome que a gente tá recebendo aqui, ok? Por quê? Aqui ele vai fazer um tratamento e garantir que tá realmente indo um texto, uma informação. Não outra query disfarçada, né? Isso acontece muito, uma técnica chamada SQL Injection. Então eu vou vir aqui no Inserir. Vou mudar aqui pra e-mail. E-mail. Aqui embaixo eu vou colocar também o Inserir. BindValue. E aqui embaixo é o meu telefone. Então vírgula aqui. Telefone. Com isso aqui a gente tá inserindo essas nossas três variáveis na nossa query. Passando por esse tratamento aqui. Setando ele realmente como um valor, tá? E aí eu vou executar. Então eu vou vir aqui, ó. Inserir. Execute. Então a gente tá executando. E aí a gente pode retornar essa nossa variável. Inserir. Ok? Por quê? Agora é pra gente fazer essa nossa inserção. A gente precisa chamar essa minha classe, essa minha função e passar esses parâmetros pra ela. Como é que eu faço isso? Muito simples. Eu venho aqui, ó. Adicionar. Criar uma variável chamada Adicionar. E eu venho e coloco aqui. Cadastro. Cadastro. Dois pontos. Dois pontos. Aluno. E aqui eu já passo o nome dele. Eu vou colocar Everton. Eu passo o e-mail dele. No caso, vou colocar everton. Arroba a.com. E eu passo também o telefone. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ponto e vírgula no final. E a gente agora vai lá pro meu banco de dados, né? Eu abri aqui o banco de dados. Vamos colocar o host, né? E agora a gente vai lá pro meu banco de dados. Então, vou aqui em estrutura. Vejam que a gente tem o nome, o e-mail e o telefone, do jeito que a gente definiu lá. E a nossa tabela tá vazia. A partir do momento que eu atualizar esse meu arquivo aqui chamado classe, quando eu atualizar ele vai inserir o registro aqui, que no caso seria esse registro que a gente passou. Ok? Vamos lá. Vou atualizar, ó. Atualizei. Não apareceu nada aqui pra gente, porque a gente não colocou nenhuma mensagem. Mas aqui no nosso banco de dados, quando eu clicar aqui em procurar, já vai tá inserido esse nosso registro. Ok? Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários que eu estarei respondendo. Fui!